Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje será um dia de spa. Já estamos aí na última semana do ano de 2023, né? Muitas coisas se passaram, muitas histórias, muitas conquistas, né? Muitas coisas boas nas nossas vidas aconteceram, né? E eu já queria desejar pra vocês, né? Um feliz ano novo, que esse ano que vai chegar, né? Que vai se iniciar agora, seja maravilhoso, repleto de realizações pra mim e pra você. Vamos embora, vamos encarar esse novo ano aí com tudo e se Deus quiser vai ser maravilhoso. As coisas que passaram nesse foram todos aprendizados, né? Vamos levar eles na memória pra gente conseguir fazer um 2024 melhor ainda. Eu amo muito o Natal, eu gravei vídeos pro Natal, tá? Já está no canal e agora eu vim gravar pra vocês o spa de ano novo. Eu quero estar bem preparada, bonitinha, esperando o novo ano. Eu não sei se eu vou sair ainda, mas enfim, eu já quero me arrumar, me organizar pra não me atrasar igual me atrasei no Natal, né? Quem assistiu os vídeos vai entender. Então, já estou aqui fazendo com antecedência. Hoje é dia 27 ou é 28 de dezembro, então aqui já estou fazendo agora pra não ficar aí sem tempo, né? Pra conseguir me organizar. Então, vamos embora fazer esse spa. Eu ainda não tô tão necessitada porque eu fiz o spa na semana passada. Tem aqui muita coisa que ainda está ok, mas tem outras que já estão precisando de manutenção, né? Então, vamos embora. Eu vou começar, então, cuidando dos cabelos, como sempre, né? Eu sempre gosto de iniciar o spa day com cuidar dos capilares. Então, eu vou vir com esse tônico da gota dourada, que é o de hialurônico. Esse tônico é aquele que, após a aplicação, é preciso lavar o cabelo, tá? Então, eu vou aplicar aqui em toda a raiz do meu cabelo, deixar de uns minutinhos e depois eu vou pro banho e lavo tudo isso com shampoo. Esse tônico, ele tem um cheiro muito forte. Ele tem um cheiro bem doce, sabe? E bem forte. Aí, assim, eu não gostei muito do cheiro dele, não, pra ser bem sincera. Aí, eu vou usar ele até finalizar, mas não pretendo comprar outro, não, porque, realmente, o cheiro dele é muito forte. A tampinha dele, ó, como eu falei pra vocês, né? No vídeo passado, quebrou. Aí, eu tô improvisando com uma tampinha assim, ó. Aí, fica até pra guardar, porque se ele acabar virando, ele molha tudo, né? Tá? Ao redor. Mas, enfim. Aí, eu vou fazer assim, ó, movimentos circulares em todo o couro cabeçudo. Eu não tô fazendo com a unha, não, tá? Eu tô usando a pontinha dos dedos. Já massageei em todo o lugarzinho. Aí, agora, eu vou prender o cabelo assim, ó. Vou fazer um coque. Assim, ó. Aí, enquanto vai agindo, eu vou fazendo outras coisas. Agora, eu vou fazer minha sobrancelha. Minha sobrancelha, ela não tá, assim, com muito pelinho, porque eu fiz ela semana passada, né? E não deu tempo dos pelos crescerem. Só que, sempre aparece um ou outro, né? Tem um aqui, aí tem uns fininhos por aqui, por aqui, que acaba deixando um aspecto de... é... enfim, né? Já crescida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todos esses pelinhos mais fininhos, vou aparar esses pelinhos que já cresceram, sabe? Enfim, vou fazer todo o retoque na sobrancelha. Nessa sequência, fazendo esses vários estadeis, né, durante essas últimas semanas, gravando pra vocês, e eu tô sentindo, assim, uma enorme diferença, porque toda vez que eu vou fazer, tem pouquinha coisa. Então, por exemplo, a sobrancelha já tem alguns pelinhos crescidos, mas não tem tanto pelo assim. Então, eu acabo fazendo mais rápido, sabe? Não demora tanto, não me canso tanto. E, assim, eu sempre gostei muito de fazer spa day toda semana. Geralmente, no final de semana, sabe? Todo sábado, ou, sei lá, toda sexta-feira à noite, ou todo domingo, eu fazia um spa day, já pra deixar tudo organizadinho, né, pra não precisar fazer nada durante a semana. E era maravilhoso. Só que essas últimas semanas, como tava muito corrido, por causa da faculdade, eu não tava conseguindo, né, manter essa rotina de cuidados. Aí, toda vez que eu ia fazer, ia fazer quando já estava pré-cara a situação. Então, assim, demorava muito. Pronto, ó, já tirei os fininhos, né, daqui de baixo, já tirei os daqui também, já tirei os de cima também, e agora eu só vou cortar. Então, eu pinti esse começo aqui pra cima, e esse outro eu pinti pra lateral, que é a forma que eu gosto de usar. E aí, eu venho com a tesourinha, e corto reto. Prontinho, ó, já finalizei. E agora eu vou fazer o buço. Eu fiz semana passada também, então, assim, tem bem pouco pelinho, bem pouco pelinho mesmo. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, onde foi que cresceu, e eu venho com a pinça mesmo, tá? Quando tem muita coisa, eu venho tirando na cera. Mas como só tem um ou outro, eu vou na pinça mesmo, que é melhor. E agora eu vou entrar no banho. Eu vou mostrar pra vocês agora todos os produtinhos que eu vou utilizar. Eu vou começar lavando o cabelo com esse shampoo aqui da Pantene, que é o de bambu. Ele tem cafeína, tá? Então, ele ajuda no crescimento capilar, né? Pra estimular. E ele também tem óleo de rícino, que ajuda também a nutrir os cabelos. Eu não tenho a máscara de hidratação na mesma linha, então eu vou utilizar esse aqui da Pantene também. Porém, é da linha Cachos Hidravitamin, ela é uma máscara de hidratação, tá? Ela é muito boa, muito cheirosa e já está no finzinho, ó. Inclusive, o shampoo e o condicionador da mesma linha, eu já finalizei. O condicionador, eu vou utilizar esse da mesma linha do shampoo. Esse é o de bambu. Ele também tem óleo de rícino e também tem cafeína. No corpo, eu vou utilizar esse sabonete da Monange. Ele é o de frutas vermelhas. Ele é bem famosinho na internet, né? Porque ele é bem cheiroso. Aí, ele já está no finzinho, ó. Aí, eu vou utilizar ele também já pra finalizar, né? Pra não ficar essa embalagem aqui parada. Vou utilizar esse sabonete íntimo da Nivea. Esse daqui é o Fresh Comfort. Aí, pra lavar o rosto, eu vou utilizar esse sabonete da La Roche, que é o Effacler Concentrado. Eu amo esse sabonete, eu só utilizo ele no rosto, tá? Aí, no corpo, eu vou utilizar esse esfoliante corporal da Labotrate. Ele é tanto pra rosto e corpo. Porém, eu utilizo ele só no corpo. Ele é de melancia e tem um cheirinho muito bom. E no rosto, eu vou utilizar esse esfoliante da Avon, que é da linha Clive Skin. Esse daqui, ele é muito bom. Ele é bem fininho e ele é bem refrescante. Então, eu gosto de utilizar ele no rosto, tá? Pronto, eu vou tomar banho agora e já volto. Acabei de sair do banho. Coloquei aqui uma blusinha branca, ó. Pra já ir entrando no clima do ano novo. E agora, eu vou finalizar o cabelo. Meu cabelo, ele já está desembarassado porque eu desembarassei ele no banho enquanto estava com a máscara. Agora, eu vou utilizar esse óleo da Elceve, que é o óleo extraordinário. Eu vou colocar só dois pumps. Aí, eu aplico um pouquinho nas pontinhas. E aplico um pouco em cima também. Como ele está em camadas, né? Acaba pegando nas pontinhas mais acima também. Agora, eu vou utilizar esse creme aqui de pentear da Seda, que é o Seda by Raiza. Eu coloco um pouco assim na mão, ó. E eu começo aplicando aqui de baixo. Aí, eu aplico aqui em cima também, ó, o próximo à raiz. Eu não aplico na raiz em si, tá? Não estou tocando na raiz. É somente nos fios mesmo, mas eu pego desse lado de cima. Já apliquei o creme em todo o cabelo. Aí, eu coloquei ele assim pra trás. E agora, eu vou dividir essa parte aqui do topo e vou reservar ela. Aí, eu coloco assim pro lado, ó. E vou desfiando aqui, fazendo as fitinhas pra ir formando os cachinhos. e faço a mesma coisa aqui do outro lado. aí, agora eu venho aqui nessa parte do topo. Aí, eu vou divido uma mechinha e eu venho com os próprios dedos fazendo as fitinhas, ó, e jogo pra trás. Eu não faço fitagem com o pente nem com a escova. Eu só faço dessa forma. Eu já fiz fitagem com o pente, sabe? Com a escova. E assim, deu bastante volume, mas ficou muito frisado. E eu não gosto muito do meu cabelo com muito volume e frisado. Eu prefiro ele mais definido. Aí, fazendo dessa forma, os cachinhos, eles acabam ficando, ó, mais grossinhos, né? Mais largos. Fica um pouco menos de volume, mas ele não fica com tanto fris. Aí, eu prefiro. Ó, é agora aqui na parte da frente e eu faço a mesma coisa. Eu jogo pra trás. Porque eu não gosto de cabelo caindo no rosto, sabe? Aí, eu jogo pra trás também. Aí, eu jogo pra um lado e dou uma mexidinha assim, ó. aí, eu jogo pro outro. Faço a mesma coisa. Pronto, aí não faço mais nada. Agora, eu só espero secar. Eu vou colocar essa tiarinha aqui, ó, só pra segurar aqui atrás enquanto eu faço o skincare. Agora, eu vou passar esse olhinho aqui, ó, de rosa mosqueta. Ele é um olhinho 100% puro. Aí, eu faço o seguinte, eu pego uma gotinha no dedo. Aí, eu aplico assim na axila, ó. E venho fazendo movimentos circulares até a pele absorver todo o óleo. Essa é a forma que tá indicando na embalagem, tá? Por isso que eu faço dessa forma. Pronto, aí como já tá à noite, eu não vou aplicar desodorante, tá? Vou deixar só o óleo e quando for amanhã é que eu aplico. Agora, eu vou fazer o skincare. Eu vou utilizar esse tônico aqui da SkinCelticals. Aí, eu coloco só algumas gotinhas de ele aqui no algodão e venho passando no rosto. Aí, eu não aplico ele na olheira, não, tá? Nem na olheira, nem no cantinho assim do nariz, nem no buço. Aí, agora eu venho com esse hidratante aqui da Manticorp. É o Epidraticalme. Aí, agora eu venho com esse hidratante aqui da Nivea, que é o Morango Shine. Eu acho ele bem bonito. Ele deixa uma corzinha bem bonita e tem uns brilhinhos também. Ó, ele deixa uma cor bem bonitinha. Ele não chega a deixar assim uma cor muito escura, mas ele deixa um rosadinho bonito, sabe? Ele tem uns brilhinhos também, que fica muito lindo. Aí, agora eu vou aplicar esse hidratante aqui da Neutrodina. Essa quantidade. Ele é muito, muito líquido. Então, assim, ele fica... Ele é bem fácil de espalhar, sabe? Mas, quando ele seca, ele fica bem sequinho na pele. Por isso que eu gosto dele. Aí, eu vou aplicar também assim no ombro. Aí, pra finalizar, eu vou aplicar esse perfume aqui do Boticário. É da Capricho. Esse é o Capricho Wish. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, clica no gostei. Se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima! O que é isso? O que é isso? O que é isso?